Pessoal, eu estou aqui literalmente dentro do nosso spa, que cabe seis pessoas, que vista maravilhosa que você pode ter de dia e de noite aqui no spa, onde a gente procura usar produtos sempre que sejam os menos invasivos possíveis, tanto em relação à própria natureza, quanto também para a saúde dos nossos hóspedes. Como é um spa de 5 mil litros, ou seja, praticamente uma piscina, a gente, até para economizar tempo dos hóspedes, a gente acaba enchendo um pouco, algumas horas antes, porque demora horas para encher 5 mil litros aqui. Mas se o hóspede quiser, a questão de ele mesmo encher a piscina, é tão grande que chama de piscina, se ele quiser ele mesmo encher o spa, para ter certeza que é uma água nova, digamos assim, não tem problema também, é só avisar a gente. Porque realmente a gente faz, como a gente usa produtos naturais, a gente faz um reuso depois da água para lavar o chão, para poder, até mesmo, como a gente não usa produtos abrasivos, pode usar até mesmo para regar as plantas. ou seja, tudo de uma forma sustentável. Mas ainda assim, a gente segue a prefeição dos hóspedes. Como é um spa de 5 mil litros, o normal seria utilizar ele igual a uma piscina, ou seja, tratar a água e ela ser reaproveitada. Mas, para tranquilidade dos nossos hóspedes, a gente prefere fazer essa outra forma de reaproveitamento, ou seja, a gente esvazia o spa, usa a água para lavar o quintal, para regar as plantas e a gente ou enche umas horas antes da chegada do hóspede, para ele já não ter esse trabalho, ou se ele quiser ter certeza absoluta, assim, de que a água é nova, é só lhe avisar a gente que a gente ensina onde estão os registros para ele mesmo, que eu gosto de mesmo poder encher. Mas, pessoal, a verdade é que esse spa é uma delícia. Ele tem quimioterapia, tem aquecimento, né? É lógico, as bombas para fazer a hidromassagem e isso que é impagável, pessoal, à vista, tá? A vista é fantástica, de noite também, de dia, mais ainda, porque aqui dá para usar de noite também, porque tem aquecimento, né? Cada pessoa se sinta frio, mas, lembrando também, pessoal, aqui a Cispa tem uma capa, tem um vídeo que mostra como desenrolar e como enrolar essa capa, ela é pesada, tem uns 60 quilos cada folha, mas é por uma questão de segurança, né? A gente quer ter certeza que ninguém vai acidentalmente cair aqui no spa, né? O animal de estimação, criança, alguém que esteja um pouquinho mais distraído. Pessoal, segurança acima de tudo. Então, a gente pede encarecidamente que deixem fechado quando não estiver em uso, né? É para a segurança de todos. E, é claro, também, na hora de fazer o aquecimento, se o spa estiver com a tampa fechada, vai acelerar, né? Mais ou menos um grau por hora, assim, o aquecimento, vai depender muito da temperatura lá do externo também, né? Mas, normalmente, chega até quase 40 graus. É um pouco demais para o meu gosto, mas, tem gente que gosta de uma água escaldante, né? Eu acho que eu prefiro ela um pouco mais refrescante, mas vai o gosto do freguês, o gosto do hóspede. Pessoal, estou aqui, então, terminando de fazer essa última higienização e vou encher a água para a próxima família que está hospedada, que serão muito bem-vindos, assim como todas as demais. Obrigado.